bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robson de manada já deixei like no vídeo se inscreve no canal e hoje vou mostrar aqui na minha conta mais se a zero o login rapaz eu estava lembrando aqui agora eu acho que são consecutivos eu não lembro nem um dia que eu não loguei nessa conta e estou aqui com 500 dias de login na conta mais se a zero aí você pergunta dan qual a vantagem de você ter uma conta mais se a zero a vantagem é nenhuma nenhuma só tem desvantagens mas é que como eu tenho outras contas tá importante você pode ter outras contas no frame mas cuidado você não pode fazer troca entre elas beleza cuidado que isso dá banho rapaz só insiste ainda que no comentário não que não dá banho rapaz dá dá sim se você tiver várias contas você trocar entre elas até pegar você está lascado espera as duas contas três que tiver aí falou então aqui vamos ver o que tem interessante aqui na minha conta mais se a zero o que o qual foram as conquistas né e quais são as limitações lembrando né a vantagem é nenhuma de você ter uma conta mais se a zero é só aumenta as dificuldades show temos aqui uma azima e uma sigma eu vou pegar aqui essa cima eu não sei se dá pra jogar com ela tá gente não tenho certeza eu acho que dá tá gente vai é uma minha é uma mili né porque se a minhas armas secundárias e primárias são boas eu vou eu vou pegar a sigma porque aí depois eu tenho que fazer uma bildzinha pra pra jogar aqui na minha continha beleza então eu peguei aqui ó lembrando que depois é mais se a 10 então não dá pra jogar não espera aí mas é mais se a 10 mas eu acho que eu posso jogar em vamos tirar uma dúvida porque mesmo sendo mais se a 10 ele marcando mas eu acho que ela pode vir aqui eu tenho umas armazinhas boas aqui tá vamos pegar aqui ó cadê cadê aqui ó aí eu posso jogar assim ó tá aí é pronto tá equipado aqui ó aparência colocar o goador firmezinho depois eu vou montar uma bildzinha chovei 100 de crítica 28 por cento status 16 é mais uma arma de crítico é mais em 2.2 de crítica é tá aqui ó vou jogar com ela aqui eu vou montar uma bildzinha aqui vou trazer um vídeo em breve aqui da nossa garuda lembrando que eu fazemos fazer umas uns vídeos de contas assim em alfabética tá bom primeira coisa pra vocês aqui a meia estatística né nessa conta que mais se a 0 vou apertar o s aqui e vou mostrar aqui em exibir perfil que a gente tem aqui gente eu tô com 684 mil pontos acumulado aí pessoal tem clá dúvida mas se eu tô na maestria 5 eu errei o teste maestria eu vou parar e até vim um outro dia o teste não você pode continuar tendo aqui ó se eu quisesse upar o meu personagem prova eu não tenho certeza que gente mas eu acho que estaria mais ou menos ainda mais se a 15 já com esse número de pontos quem for mais se a 15 14 13 depois fala pra mim quantos pontos é necessário pra gente entrar nessa maestria eu acho que estaria aqui mais se a 15 certo que eu tinha aqui ó eu tenho os pontos que eu peguei com a frames armas primárias secundárias armas brancas e kit guns tá bom vou mostrar aqui em estatística o quantas horas eu joguei com essa conta aqui ó tô com 711 horas beleza se vou pensar pensar no frame durante aqui durante 500 dias é que dá um ano e tal lá um ano e meio não é muito não tá não é muito não eu jogo essa conta aqui a vez duas horas por dia uma hora depende muito dia certo bom aqui a um detalhe importante aqui ó eu peguei 20 né o trio que aconteceu os amigos me levaram para poder fazer caçadinha de eidon com eles nem sempre os amigos levam né aí quando alguém me chama eu vou e aí consegui pegar aqui eu consegui pegar três arcana energias nessa conta fazendo essa essa aqui tá beleza bom vou mostrar equipamentos aqui lembrando né conta mais se a zero você não não pode fazer troca com ninguém eu vou mostrar já o que o que quais são os requisitos aí que não pode fazer bom também aqui ó esse aqui é o número de armas disponíveis né 658 e aqui eu já consegui 131 tá pode perceber aqui ó é um detalhe a gente nessa conta aqui eu não jogo com personagens normais é pai a luxo aqui só joga o personagem primers tá então se eu quisesse jogar com personagens normais daria até para roubar aqui pegar um pouco mais cedo com eles também tá as armas pode ver aqui ó as armas que é o que é o grande tormento que é o seguinte como eu ainda consigo jogar com essa conta aqui é porque eu tenho as kit guns e as aus elas me dão a possibilidade de estar continuando jogando aqui de uma forma até legal porque elas me deixam muito forte tá então aqui ó eu fiz 16 armas primárias né secundárias fiz 12 que é quase nada né aí a nossa armas brancas fiz 17 só e aqui é mais tranquilinho tá vendo robóticos 28 de 41 a companheiros 11 de 15 eu só não posso fazer aqui os cavate mas ainda posso fazer mais um cobrouzinho aqui tá aí temos aqui os nossos nossos veículos é voltando a fazer fazer o que aqui ó o pai que não posso eu apesar eu ganhei o voidrigue da adele deu para todo mundo é mas eu não posso usar aí eu posso fazer aqui ó eu posso peça aqui ó esse aqui é bom saber que vai fazer esse veículo aqui a zan emp que é complicado né não tem não tem tendo eu não tenho tendo e é mais brancas aqui né as armas é a swing aqui as as armas brancas de a swing não só tem uma por enquanto show bom vamos falar sobre as desvantagens de você ter uma continha mas se a zero mostrando aqui no mapa tá porque eu não tenho acesso é bom aqui ó eu não tenho acesso a plutão não posso ir para plutão só seus amigos levarem tá não posso ir para sede para eris a fobos também não posso ir não posso ir tá eu não tenho acesso ao planeta curva não aparece e também aqui embaixo urano não possui aqui netuno teve um evento que eu pude fazer não sei porque teve evento aqui netuno eu consegui fazer o evento e fiz todos uma pinha aproveitei tá bom qual a vantagem primeira coisa você não tem acesso à troca tá então não tem como você trocar item com ninguém platina aqui você vai ter um dinheiro não tem outro jeito porque não sei não tem acesso à venda e para outros players então você tem que por patina no dinheiro aqui na jornada sair que a coisa pega meu amigo ó muito nada não posso fazer eu já fiz todas que era possível saber não mas eu fico preso e monte coisa que ainda você vou clicar aqui na jornada só a preceito de joias tá aí tem um que pede que pede maestria quer ver aqui ó é que tudo amarrado uma na outra por causa eu não tá eu tá preso na maestria zero eu não consigo ter acesso aqui porém também né tem esse lado que é o lado mais difícil é de você fazer as partidinhas aqui ó pode ver aqui ó outros aqui abrir relíquia aqui ó se for abrir relíquia vai perceber que tem uns cadeados tá vendo ó tem os lugares que eu não posso ir e também sem falar né que eu não posso fazer pelos de aço né só os amigos levarem não posso ter jornada design man e não tem um teno e também não posso ir no bazar da maru é vale pra você que essa desvantagem não tem nenhuma vantagem tá e demais o que o que salva a conta seguinte eu vou mostrar pra vocês aqui ó o que salva a minha continha aqui é isso aqui ó na eu poder fazer as armas são as kit guns tá é só isso que eu tenho acesso mas que isso é muito forte eu tenho que chegar aqui que ela mata bicho level 70 tá em média porque aí porém né não tem acesso ao que eu não tenho acesso aos modos organizados tá não tem os modos organizados e os mod aí que tá meu amigo é seguinte aí a parte mais triste que você vai falar se cara é o seguinte ó se você vinha que acerta o universo vai colocar aqui os modos tá se eu quiser algum mod tá hoje um pouquinho em realidade se eu quiser algum mod eu vou ter que realmente farmar não tem outro jeito tá não tem troca então eu tenho que farmar aí o que eu consegui consegui aqui alguns civenzinho beleza tá quando tem algum evento algum alertinho eu pego e os prime está vendo aqui ó que aí que tá a dificuldade realmente tá vendo os prime aqui que acontece aí o mais difícil ainda entender tem relay tá que eu não posso ir então o que acontece eu pego aqui um relaysinho aqui de júpiter já tá tudo isso pode ser aqui ó no relays cadê relays ó também não que quer mais ser a 4 que acontece quando o barulho vem eu tenho que ter a sorte de ele tá num mapa que o que tá liberado que eu posso entrar que aonde eu tenho acesso então quer dizer esses 500 dias teve vez que o barulho veio com coisas boas no meu caso né para me ser a zero mas eu não tinha acesso porque eu não podia entrar no relays nem se os amigos levarem tá nada mas se o amigo te levar no relays não pode não conseguir entrar tá então todos os mod primes que eu peguei aqui foi realmente tem que fazer dessa maneira aqui tá e porém ainda tá aí que vai vir mais difícil amigo que essa parte aqui para finalizar o vídeo chorar que é triste quando eu for o pau modzinho tá então lá eu peguei realidade a minha maior dificuldade só que quer ó é isso ó o paus mod sabe que indo também não eu tenho pouco ainda então eu tenho muito modo aqui ó pode ver que vai estar um pouco mais baixo porque eu não consigo para tudo entendeu ó que é isso aqui mesmo aqui ó e aí como que eu faço para conseguir mod é conseguir os desculpa os endos né eu tenho que vir aqui ó duplicado tá e eu fico vendendo isso aqui ó eu venho aqui e fico vendendo os modzinho aqui ó tá para conseguir conseguir indo essa que é essa é a verdade quer dizer ainda tem muito chão pela frente porque aí o único maneira que teria um lugar para estar formando um pouco de endo aí quando os amigos levam mas é difícil né pessoal vai leva um pouquinho mais sai né é fazer aqui em em demos tem uma missãozinha com a mãe é um lugar o resto é se ele ficar fazendo sobrevivência pegar um monte de mod e ficar vendendo os aplicados por gente esse aqui é o sofrimento de uma conta mas se a zero lembrando tá só faça isso se você tiver mais de uma conta é só para se divertir e aí o legal aqui ó dessa continha aqui só para finalizar também que eu esqueci de mostrar muita coisinha para muitos detalhes vou pegar aqui os personagens que você vê aqui ó vou colocar prime está pode perceber aqui ó eu só jogo personagem prime está vendo ó o personagem normal está tudo sem está tudo sem o pá tá aí para mim nessa conta vamos ver que falta de prime os primes deixa eu pegar prime aqui ó prime dos prime falta tinha o chacuda que não existe né para prime falta ainda para mim aqui ó atlas mesa mirage e necros que que eu tenho que fazer o que eu tenho que esperar vim as rotações para poder conseguir pegar eles faltou com as partes personagem aí eu teria todos a gente para aí todos eu conseguir também lá tudo isso que farmando abrindo relíquia a vez chamando os amigos para conseguir e eu montei todo esse personagem aqui da ver se eu vim aqui na minha continha é esse é o bom que tem alguns personagens muito forte como o próprio que deve a prime que independente de arma eu fico muito forte tá se eu vim aqui ó eu vou equipar tá ó então geralmente que eu fiz aqui um pouco por nome eu vou colocar de forma você ver tá então geralmente ó o que é legal dos prime nem esse mais bonito é lógico né ligar também nos forma eu tenho aqui a maioria dos personagens também não o máximo com duas formas em duas 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 também não e aí alguns que tem uma forma minha só também não aí essa vantagem show essa aqui é a conta da nossa bebida não é bem frene bebida não é mas se a zero aí o legal que sim eu consigo fazer alguns vídeos e mostrar aí rapaz é sofrimento então a gente que joga em uma senhora baixinha é o sofrimento mas chega um certo ponto que o ciclo e o mais interessante também tem muita coisa eu conseguiu para o sindicato é que eu não consigo entrar por aqui ó ó detalhe eu não tenho acesso a sindicato rapaz ó e o que interessante gente eu não consegui fazer o o que pegar minha raio jack e já tudo 10 ó seria preguiçoso aí para nossa é muito difícil aí ó tomasse a zero deixe de um 10 aqui ó era tudo nos 10 beleza consegui montar uma vizinha legalzinho aqui ó show e eu consigo fazer isso aqui raio jack também tá aqui mais que eu fiz aqui e aí eu consegui o para o máximo ó vamos ver aqui ó vamos fazer um tudo eu queria acabar o vídeo rápido mas é tanta coisinha né 500 dias vou vir aqui passar pra vocês vai fica mais um pouquinho aqui aí eu consegui ó gente o pei certo no máximo o pei também fortuna e também o pei demos tá tudo no máximo sindicato tá e eu tenho acesso até a mesa lá da da little duck eu não posso falar com ela que não tenho tendo mas eu tenho acesso vou te mostrar pra vocês aqui ó que tá essa aqui ó essa que viagem rápida vou falar aqui com conzo aqui reputação com o austro você vê aqui ó tá no máximo tá vendo aqui ó no 15 só que o que acontece aqui eu não tenho como ter acesso às missões também não se eu quiser entrar aqui ó não vai ó é que é nível nível 5 maestria tá vendo não deixa rapaz é tudo fechado que eu peço os amigos me levar tá isso que eu fiz em fortuna fiz também em demos tá então tudo no máximo esses lugares show gente aí essa essa é a nossa continha é e aqui ó é aqui é onde me salva minha conta ver eu pegar falar com o nosso vazão preta esqui viagem rápida vamos falar aqui na caque não deixa eu falar com ela deixa eu lembro ok tá é aqui ó rapaz aqui que tudo a magia acontece na conta do baby tenas mais a zero é poder fazer salto tô com bastante ponto aqui ó e aqui eu comprei até mais tá vendo e aqui eu faço minhas milizinhas e fico brincando fazer isso que é legal de salto porque você faz ela põe o nome que você quer e aqui chega a mesma coisa tá isso aí que sai daqui ó vamos lá pra fortuna vai só pra gente finalizar a caramba você tá falando pra caramba rapaz muita coisa né tentando pensar fazer um resumo da continha aqui nós a zero mas mas é divertido viu é divertido é um sofrimento que você se diverte desde que você tenha né uma outra conta aí você tá tipo quase um endgame e tal lá vou me divertir aí vou sofrer um pouco igual o dan tá fazendo a conta dele mas é a zero lá tá aí ea idéia a cada 500 dias eu trago um resumo do que eu consegui né vou ver tentar achando que 500 dias eu consegui quase quase tudo que eu preciso para essa continha aqui tá porque tá essa aqui viagem rápida vou falar com o dico ó também aqui ó o celular está no máximo tá e aí aqui que acontece ó que interessante é essa que viagem rápida nosso amigo aqui faz os que digam cadê ok não falei aqui que digam tá uma coisa tá aí eu consigo aqui fazer minhas armas primárias secundária é aqui que me deixa forte então é a minha conta vai ser a zero se você for construir uma conta lembra tem uma fortuna ou para demos ou para setos para você conseguir fazer suas armas tá infelizmente a gente só tem essas armas que são que vai deixar essa conta forte e aqui para finalizar viagem rápida com o little ducky ela não deixa com ela também não tenho pena não tenho pena não tenho tempo é triste né mas tem uma surpresinha aqui ver que legal tá isso eu vou mostrar aqui ó e posso acessar a mesa ó ó beleza ó posso fazer missõezinha aqui ó tá vendo vai tá aqui liberado para fazer e para finalizar aqui viagem rápida acho que eu digo mas eu tenho uma coisinha que a de deu aí deu para todo mundo na verdade a gente deixa o jogo passou o solo e aí tinha aqui uma surpresa é surpresa mas não é muito agradável o bebê terro porque ele não pode usar mas ele põe no chão eu faço isso é pessoal ia aqui fora rapidinho aqui para finalizar aqui ó show ó o que eu tenho aqui vem aqui ó consumíveis mais que a de deu as partes né vai que lindo ó rapaz só que sabe o que é o triste eu não tenho um perto 5 eu não tenho eu não tenho eu não tenho eu não posso usar falou gente essa aí é a nossa continha mas é zero rapaz vantagem nenhuma falou deixa o like do vídeo até mais valeu gente vou final de semana para vocês aí e quem quiser fazer uma continha mais é a zero se prepara para sofrer viu porque é é fácil não é tchau até mais só que no vídeo tchau